Bom, Campinas vai, durante a Copa do Mundo, hospedar a seleção de Portugal. Veja onde vai ficar o melhor jogador do mundo. É em Cidade das Andorinhas. Ainda tem Andorinha lá? Não, é em Cidade das Andorinhas, uma vírgula. Ainda tem Andorinha? Campinas é Cidade das Andorinhas. A Cidade das Andorinhas. Vamos lá. Hum, que tal? Cristiano Ronaldo aqui. Ali, por todos os cantos. Tudo bem, essas imagens foram de brincadeira, mas podem ser de verdade durante a Copa aqui no Brasil. O melhor jogador do mundo e a seleção de Portugal vão se hospedar em Campinas, no interior de São Paulo. O hotel não foi escolhido à toa. Ele fica num lugar estratégico da cidade, bem próximo ao aeroporto de Viracopos, ao lado das principais rodovias que dão acesso à cidade de São Paulo e a poucos quilômetros do CT, da Ponte Preta, local onde eles vão treinar. Portugal está no Grupo G. Vai viajar para Salvador, onde enfrenta a forte Alemanha. O segundo jogo será contra os Estados Unidos, na Arena Amazônia, lá em Manaus. E depois vão jogar contra a Gana, numa nega rincha em Brasília. Mas durante os treinos e descanso vão poder aproveitar o luxuoso hotel no interior de São Paulo. As acomodações são de primeiro mundo. Teve que ser feita alguma exigência, alguma adequação que a Federação de Portugal tenha pedido? Não, nas acomodações, na estrutura do hotel, na área de serviços, nenhuma. A gente vai ter uma ou outra adaptação na questão de segurança, nos acessos. Agora, Flávia, é o seguinte, né? Você está aqui todos os dias. Que tal encontrar o Cristiano Ronaldo nos corredores? Você vai falar alguma coisa? Não, não. A gente mantém o padrão do serviço do hotel, como com todos os hóspedes aqui. Ah, mas será que se alguém cruzar com Cristiano Ronaldo assim, à vontade, vai resistir?